BOLO DE CHOCOLATE E LARANJA Bom dia e bem-vindos no SITO RECEPTOPABETE. Hoje a receita do bolo de chocolate e laranja. Para isso precisamos de uma colher de sopa, uma faca, um rapador de silicone, uma forma assim, uma grande tigela, um batador elétrico, uma pequena tigela, um prato de serviço, como ingredientes precisamos de um iogurte, duas laranjas bem lavadas, três ovos médios, fermento químico, um cesto, um bocadinho de chocolate em pó, tipo mesquique, um bocadinho de açúcar, óleo vegetal, cacau em pó, um bocadinho de farinha, e manteiga para barrar a forma. Vamos passar a realização da receita. Para começar vamos pegar a grande tigela e o iogurte e vamos deitar o iogurte na grande tigela. Depois vamos deixar o frasco do iogurte assim de lado e vamos pegar, vamos quebrar os ovos, vamos meter assim inteiros na grande tigela. Depois vamos pegar o frasco do iogurte e enchê-lo com açúcar e vamos deitar dois frascos assim de iogurte de açúcar na grande tigela. Depois de ter metido o açúcar na grande tigela, vamos pegar a colher de sopa e o frasco do iogurte e vamos encher um frasco de iogurte com chocolate em pó que vamos depois deitar na grande tigela. A seguir vamos pegar a colher de sopa e o cacau e vamos meter duas colheres de sopa de cacau assim por cima. Depois vamos pegar o nosso frasco de iogurte e o óleo vegetal. Vamos encher os dois terços assim o frasco de iogurte com o óleo vegetal. Vamos deixar mais ou menos assim um dedo e vamos deitar o óleo por cima da preparação. Depois de ter metido o óleo vegetal, vamos pegar outra vez um frasco de iogurte e a colher de sopa. Vamos encher o nosso frasco com a colher de sopa, assim. E vamos deitar três frascos de farinha na grande tigela. Quando chegamos à metade do terceiro frasco de iogurte, vamos abrir o fermento químico e vamos deitar o fermento químico assim no frasco e vamos completar com farinha. Depois de ter metido a farinha e o fermento, vamos meter a grande tigela assim de lado e vamos pegar as duas laranjas bem lavadas, a pequena tigela e a faca e vamos começar a descascar as duas laranjas. Entretanto, vamos meter o nosso forno a aquecer a 200 graus. Depois de ter descascado a laranja, vamos assim separar as fatias da laranja. Se a gente vê que tem pepinos assim nas fatias, vamos nos meter de lado. Depois de ter descascado a laranja e separado as fatias, vamos meter a pequena tigela assim de lado e as fatias onde tinham pepinos. E vamos pegar a nossa forma e vamos barrar a nossa forma com a manteiga. A nossa forma está bem barrada assim. Vamos pegar fatias de laranja e as meter assim no fundo da forma. Depois de ter metido as fatias de laranja assim no fundo da forma, vamos guardar mais ou menos a metade de uma laranja. De preferência aquelas fatias onde tinham os pepinos e vamos meter na pequena tigela. Depois vamos meter a nossa forma assim de lado e vamos pegar a pequena tigela e a nossa colher e vamos desmagar assim com a colher os pedaços, as fatias de laranja. Vamos pegar a grande tigela e vamos deitar assim o sumo de laranja por cima, a tomar atenção de não deixar cair os pedaços de laranja na preparação. Assim. E vamos meter tudo de lado e vamos pegar o batador elétrico e misturar tudo bem. Vamos bater a preparação até ter uma massa assim bem homogénea. Quando batemos toda a preparação, vamos pegar a nossa grande tigela e vamos deitar assim no meio da forma a preparação. Vamos nos ajudar com o rapador de silicone para tirar toda a massa que temos na grande tigela. O nosso bolo está quase pronto, só falta o passar ao forno a 200 graus durante 30-40 minutos. Depois dos 30-40 minutos de cozimento, vamos sair a forma boleira do forno e com a nossa faca vamos picar o bolo assim no meio. Se a faca sai limpa é que o bolo está bem cozido, se sai um bocadinho com massa, quer dizer a faca suja, vamos meter outra vez ao forno durante 5 a 10 minutos a 200 graus. Entretanto, vamos deixar arrefecer um bocadinho o bolo durante 10 minutos, 1 quarto de hora. Depois vamos sacudir um bocadinho o bolo para descolar da forma assim e vamos meter o prato de serviço assim por cima da forma. Depois vamos virar assim o prato e a forma e vamos tirar delicatamente a forma. Cá está, o nosso bolo de chocolate e laranja está pronto. Se você gostou do vídeo, mete um pequeno like neste vídeo, se faz favor. Também pode se inscrever ao nosso canal. Todos os comentários são bem vindos. Bom apetite e até breve no site RecedePabete. ...